Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Notícia de Linux da semana, 10 que topa aplicativos gráficos e jogos. Alô, Rod Linux? Sir Rod Linux. Lenus Torvalds, dono do Linux, aceitou as recomendações de tirar palavras não inclusivas do código kernel Linux. Palavras como Master, Slave, Blacklist, Whitelist e outras, com conotações que podem ser ofensivas, machistas, racistas, essas coisas. Pois é, Linux não quer dar uma de turrão nesses assuntos. Novos tempos. É a nova tendência na área da tecnologia. E detalhe, agora é a nova regra do mercado. O Linux não é a maioria no desktop, mas está inserido no mercado, então não tem pra onde fugir. Mas na mesma semana ele deu uma declaração interessante. Deseja que extensões AVX512 da Intel tenha uma morte dolorosa. Ele alega que a Intel não resolve seus reais problemas e fica querendo inserir códigos no kernel que a favorece em benchmarks.fp.flutuante. Ele continua o mesmo. E a Intel só pensa nos acionistas. O Pimandriba vai se tornar uma distro rolling release. Aquele tipo de distro que você não precisa migrar de uma versão para outra. Você só precisa manter o sistema atualizado. Só. E eles também estão anunciando a desativação do seu repositório de pacotes de 32 bits, os chamados i686. Mas o seu Wine continuará dando suporte para programas do Windows de 32 bits. Nesse ponto, nada muda. O Pimandriba também trabalha com pacotes RPM. E também tem o gerenciador DNF. Aquele que o Fedora também usa. DaVinci Resolve 16.2.4 já está disponível e traz suporte a mais câmeras da Canon. Sincronização melhorada, mais performance em decodificações de Kakadu, JPEG 2000 no Linux e no Windows. DaVinci Resolve atualmente funciona com placas NVIDIA em qualquer distro com o drive proprietário, pois vem com suporte ao QD. Mas em placas AMD só em distros que dão suporte ao drive proprietário como o Ubuntu 18.04 HWE ainda, Ubuntu 20.04, CentOS, Red Hat Linux e SUSE. Você instala apenas o suporte ao OpenCL, descarta o OpenGL e Vulkan proprietários, como eu explico no vídeo que vocês estão vendo. O IN5.13 já está disponível. Foram 22 correções e melhorias para esse software que ajuda a executar programas e jogos do Windows no Linux. E mapeamento de arquivos INI para registro, dá uns thanks de System Calls no NTDLL, tem a ver com a API do Windows. E implementação de exibição de números de ponto flutuante, começando uma reestruturação do suporte ao console, etc. No game Warframe, o lançador não estava atualizando. Novidade para mim, pensei que tinham corrigido há tempos. The Witcher 2 estava lento em qualquer configuração, humm, é mesmo? A versão nativa do Linux hoje em dia está ótima, nem precisa de Proton ou Wine. Alguns Call of Duty com pequenos problemas, Battle.net também. Tá bonito. Deem uma lida nesse post do site opensource.com, Minha História Linux. De usuário Linux a contribuidor de Taz Brown. Pode ser que te inspire a fazer o mesmo ou o parecido, quem sabe? Link na descrição. A AMD VLK 2020.Q3.1 é a mais nova versão do driver Vulkan, feito por desenvolvedores da AMD. Adiciona a extensão Extended Dynamic State. Mais desempenho no Detalhos Principle, no modo Ultra. Alô? Também em Dual Eternal e em Mad Max. A versão do Vulkan agora é 1.2.145. Compile e use já. Quem tem AMD é bom ter por pé. Galera, já começou. Alguns arquivos de configuração do MESA 3D já estão sendo adequados às novas recomendações. Da troca de palavras um tanto não inclusivas, já vai se acostumando. Mas eu suspeito que o MESA 3D tenha pouca coisa. Essa mudança não influencia em nada nos gráficos. Isso é que é importante. GAMES Alô, ROD Linux? ROD Hatch Chili Peppers ROD Linux Bragram Robin Alô? Essa tem a ver com Kernel Linux, mas é relacionada a GAMES. Alô? Desenvolvedor Gabriel Kisman Bertazzi enviou já a solicitação para System Call no nível do usuário para beneficiar novos games do Windows a rodarem no Linux pelo Wine. Para uma melhor compatibilidade e mais performance também. Os patches já foram solicitados, vamos ver se entra pelo menos no Kernel 5.9. Mas talvez pela data de solicitação e aceitação, deve sair no Kernel 5.10. Games como Doom Eternal, Resident Evil 3, F1 2020 e o mais que novo Death Stranding, já fazem chamadas com o filtro C-Comp do Proton da Valve. Venho através desta avisar que mais de 11 mil jogos versão do Windows na Steam já estão rodando bem com a ajuda do Proton da Valve funcionando no Linux. Provavelmente esse jogo não será lançado no Brasil por algum problema unspotable. Ele tem versão demo nativa para Linux que saiu esta semana. Quem quiser testar, eu vou deixar o comando que você vai executar no navegador, como se fosse um site de internet. Ele vai abrir a Steam e instalar a demo no seu Linux. Teste e dê feedback para os desenvolvedores e pergunte por que não será lançado no Brasil. De repente eles respondem. Olha que show! Bounce Battle na Steam. Este jogo que ainda vai ser lançado vai reunir vários personagens de jogos indie numa batalha uns contra os outros. Tem Dead Cells, Darkest Dungeon, Guacamelee e etc. Já coloca na lista de desejos para incentivar os desenvolvedores a manterem a versão para Linux. A Valve está lançando de forma experimental o Proton 5.0-10RC2, que traz um grande suporte para jogos do Windows com suporte DX12 funcionarem no Linux. E o maior foco deles esta semana foi o novo Death Stranding, que pode ser jogado. Mas eu testei com o Drive-R ADV e consegui rodar jogos que eu nunca consegui, pelo menos, abrir a versão com o D3D12. Resident Evil 2 e 3. E o Talos Principle. A performance ainda está sendo trabalhada para se igualar ao Vulkan, mas não é ruim. Tenho certeza que outros jogos exclusivos de DX12 devem funcionar agora ou quando forem lançados. Eu estava a fim de fazer uns benchmarks de DX12 no canal de games. Quem não é inscrito lá, se inscreva e aguarde que está chegando. E o Lutris teve nova versão, 0.5.7.1. Vixi... Apenas somente para quê? Para disponibilizar a DLL D3D12.DLL, baseada no VKD3D-Proton. E pode dar suporte para jogos como o World of Crafts. No Twitter, eles recomendaram que desistam do League of Legends e partam para o Dota 2. E mandaram um recado impublicável para a Riot Games, que vai implantar o anticheat no nível do kernel e impedir o Linux de jogar através do Wine. Compreensível a malcriação deles? Sim. Mas sabe como é, né? Pega um pouco mal quando é a conta oficial do projeto. Não sei de nada. Chegaram a ver se Rose e Linux na sexta-feira, às 10? Não? Tudo bem. Eu vou deixar na descrição a estreia do quadro. E fique ligado que na próxima sexta tem de novo. Descontração, bobeiras, pérolas da internet, quase tudo envolvendo o Linux e outras coisas mais. E com isso eu fico por aqui. Obrigado pela presença. Fiquem na paz. Seu ano que vem eu trago mais. Você é Rob e Linux Notícias. Até lá! Linus Torvalds, donos do... Donos do... E eles também estão anunciando a desativação do seu reper... E o maior foco deles essa semana foi o novo Death Stranding. Death. No Twitter eles... Não sei de nada. 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 Não sei de nada.